Fala aí pessoal, estou aqui em mais um vídeo aqui no Minecraft Pocket Edition E dessa vez galera, estou trazendo aqui um mod pra vocês de Apocalipse Zumbi É, mas eu não trouxe ele só porque ele é de Apocalipse Zumbi Eu trouxe ele porque cara, ele tem armas 3D cara, muito top aí E aqui já no começo, antes que eu me esqueça de novo Já vou mandando aqui um salve pro Pedro, pro Pedro e pro Joan cara Eu acho que é isso Que eles me pediram salve aí desde o outro vídeo, só que eu esqueci Galera, não teve como eu estar gravando aí o mod dos 2 modos do Minecraft Ultimato Porque tipo, era 2 modos, só que cara, não adiantava muito Porque não eram modos aí muito bons, entendeu? Porque também todo mundo já tinha postado ele e não valia muito a pena eu estar postando agora Eu vou estar esperando aí mais alguns dias aí pra ver se aparecer alguns modos melhor pra me estar trazendo aqui no canal E galera, outra coisa que eu queria dizer Minha taxa de inscritos cara, tá apenas 6,3% Como vocês podem ver aí nesse print, apenas 6 pessoas em cada 100 se inscreve Então vamos mudar isso aí pelo menos pra 10 pessoas cara Vocês tem noção que é 100 pessoas cara, assiste, só 6 se inscrevem? Então se você acha também, se tem muito pouco, se inscreve aí pra estar ajudando aqui o canal Ative o sininho nas notificações, deixe seu like e vamos conversar O que eu queria estar postando aqui, tá falando, quer dizer, é sobre as armas cara Como vocês podem ver aqui, é em 3D cara, tem até animaçãozinha ó, quando corre Muito top, e aqui cara, pra você estar atirando é simples Você apenas aperta e segura E se você entrar no shift, você vai mirar cara E aqui também cara, se você vir aqui no inventário aqui Na abinha aqui Aqui embaixo vai ter várias outras armas que vocês também vão poder estar usando aí Eu vou pegar só essas mesmo Como vocês podem ver, são tudo 3D Ó, muito top aí Tem aqui a AW, tem aqui a UMP Descarregada Tem M4 também cara Muito top aí Ó, muito da hora cara, pra você estar usando aí Galera, pra você estar aqui é Recarregando essas armas Você apenas vai vir aqui Tipo aqui, tem as balas aqui ó Como vocês podem ver Tem as balas aqui E cara, cada um tipo de arma tem um tipo de bala, entendeu? Tipo aqui, AK-47 Deixa eu colocar Opa Deixa eu pegar aqui uma AK-47 vazia Descarregada, quer dizer Você coloca assim Na mesa de criação assim Aí você, ó, tipo essa daqui ó 7mm cara Aí também cara, das outras armas são a mesma coisa Deixa eu ver aqui se eu acerto aqui a da A da AW Com a da AW É só você ir testando cara Que aí você acerta Aí, como vocês podem ver A W é daquela ali primeira E se você não souber É só você ir testando Do jeito que eu mostrei pra vocês E aqui nós temos alguns capacetes Cara, também é muito da hora E coletes também E várias outras coisas aqui cara Como comida E outra coisa muito interessante aqui Que esse mod adiciona É... É... Barrinha de sede Cara, calma aí Eu vou botar aqui no sobrevivência E já volto E ali cara, como vocês podem ver Na frente do coraçãozinho Ali estão as barrinhas pretas Aquelas barrinhas cara São as de sede E se você não beber água cara Você vai morrer instantaneamente E a água que você vai beber É uma água que vai vir nessas caixas aqui Como vocês podem ver aqui no chão Essas caixinhas de loot aqui Calma aí, deixa eu tá... Aqui pra eu tá colocando esses itens Você apenas aperta e segura Calma aí O problema é que não tem como usar Um em cima do outro Calma aí Ó cara, muito topo Aquele capacete de feieiro lá E os coletes cara Também é do mesmo jeito Você apenas aperta e segura Muito da hora aí cara Pra você tá usando aí Aqui cara Se você chegar perto Dessas caixinhas Tipo Calma aí É porque tá bugado cara Porque eu tô gravando Só que tipo Quando você bater nela aqui Ela vai quebrar E vai te dar tipo Armas E medicamentos Essas coisas cara Tipo kit É água Aí você é só Você beber cara E que vai tá recuperando Sua barrinha de sede Aqui cara A água é essa daqui Calma aí Deixa eu mostrar aqui A água é essa daqui ó Essa garrafinha aqui Que você vai tá bebendo E tem várias outras coisas Tem tipo morfina E tem essas armas De De mão assim Entendeu Muito top aí também Tem aqui cara Essas comidas Muito da hora Também Tem solda Que é a Tem coca-cola Também Tem várias coisas Cara Aqui tem essas armas Assim aqui ó 3D também cara O machado 3D Ele também adiciona Várias construções Aí no seu mundo Cara É porque aqui Não vai tá aparecendo Porque É Aparece mais Onde você E galera O download desse mod Vai tá aí na descrição Junto com outras coisas Tipo A versão do Minecraft Que ele vai funcionar Que é 1.16.200 Eu acho que ele não tá funcionando Aí na 1.16.100 E foi isso Não se dá um download Vou até aí Pra você tá baixando E o vídeo foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui